Música 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 Brota no cito Vou te colocar de coto Pronto patada Ô meu amor Brota no cito Vou te colocar de coto Pronto patada Doutor Man tá safado Tá safado Doutor Man tá safado Na sua bunda Sobe por cima em pé no budão que eu vou tacando Bicetão Sobe por cima em pé no budão que eu vou tacando Bicetão É só botada É só botada É só botada Com força na xerê cadela Ele tapa na cara Tapa no rabão É só botada Só botadão É só botada É só botada Com força na xerê cadela Ele tapa na cara Tapa no rabão Toma peruca, toma peruca, ela violenta, pica, tu solta, pica, tu senta, vai Toma peruca, ela violenta, pica, tu solta, pica, tu solta, pica, tu solta Vai vai descendo, vai, com a xerequinha no talento Vai subindo, vai, com a xerequinha no talento Prova da minha cobra até sair do veneno Vai descendo, vai, com a xerequinha no talento Vai subindo, vai, com a xerequinha no talento Prova da minha cobra até sair o veneno Prova da minha cobra até sair o veneno Ei, JTHG, avisa pra concorrência aí, ó Nós não quer medo não, nós quer respeito, pô Respeito é bom, no brilho da putaria gosta pra caralho DJRK Aí, respeito o DJRK, aí, ô filho da puta Yeah A CIDADE NO BRASIL